Mas eu já vou aí, é a matéria de ontem, o Cleidson Silva, ele ontem teve uma decisão à noite do ministro Alexandre de Moraes e dá uma multa a Daniel Silveira de 405 mil e dá 24 horas, que é o oficial de justiça, que é o nosso tema da enquete, para colocar a tornozeleira e se recusou a colocar e assinar. E agora nós vamos ver que vai ter muito, essa crise ainda não acabou, mas vamos colocar a matéria e vamos debater. Já já está a matéria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, decidiu manter todas as restrições impostas ao deputado Daniel Silveira, incluindo o uso da tornozeleira eletrônica. Moraes também multou o parlamentar em 405 mil reais em razão do descumprimento das medidas definidas. Aí na segundo-ministro, a multa segue válida mesmo após o presidente Jair Bolsonaro ter perdoado a condenação de Daniel Silveira. Abre aspa. Em razão de não se relacionar com a condenação, mas sim com desrespeito às medidas cautelares fixadas, sem qualquer relação com a concessão do induto. Fecha aspa. Para garantir o pagamento dos 405 mil em multa, a decisão do ministro determina o bloqueio de valores pertencentes a Daniel Silveira no sistema financeiro nacional, o bloqueio imediato de todas as contas bancárias do parlamentar, o bloqueio de 25% dos vencimentos pagos pela Câmara ao deputado, até o cumprimento integral da multa aplicada. Daniel Silveira disse que não vai comentar e nem usar a tornozeleira eletrônica imposta pelo Supremo. O PGR não tem competência para interpretar a ação direta de inconstitucionalidade. Eu não sei quem foi o procurador ou subprocurador. Subprocuradora. Já nem deveria estar falando sobre o tema. Então, se ela fala isso sem respeitar a própria ação direta de inconstitucionalidade 5526, que delibera a casa sobre o tema, ela deve voltar às fileiras da academia de direito e começar a reaprender o que ela está tentando aplicar. Não vou comentar e nem vou usar, né? Teve um indulto que pôs. Podem falar, vai permanecer. Eu só não vou usar. Doutora Flávia, Daniel Silveira, depois da graça, você acha que teria mais necessidade do ministro Alexandre de Moraes dar essa ordem, essa multa, para que ele tenha que tornar os atos de tornozeireiros? O ato do presidente em si já não é um alvará de tirar a tornozeireira? Cezinho, acho que foram faladas coisas muito fortes aqui que atingem diretamente uma grande parcela da população. Por exemplo, comparar apoiador de Bolsonaro com bandidinho, com miliciando, com não sei o quê, foi forte. Eu sou apoiadora de Bolsonaro, ferrenha, todo mundo me conhece, e eu não me comparo com esse tipo de gente, em hipótese nenhuma, e nenhum dos apoiadores de Bolsonaro tem que ser comparado com isso. Se Samuel, falando do presidente e seus milicianos, junto com o Daniel Silveira, então é a mesma coisa que eu dizer que Lula e seu companheiro terrorista Cesar Batista são da mesma laia, porque Lula deu o abrigo, deu o asilo para o Cesar Batista na época em que ele estava condenado por assassinatos e muito mais coisas na Itália. Então, acho que esse tipo de coisa não é o debate aqui, não cabe aqui esse tipo de agressão, só porque é Bolsonaro e porque é apoiador do Bolsonaro e comparar com criminosos. Eu acho que a gente não fala bem de si falando mal dos outros, principalmente inventando coisas. A coisa mais feia que tem é eu achar que eu vou crescer falando mal dos outros, eu vou crescer falando bem em mim. Então, eu acho que, uma vez concedida a graça do indulto, eu lembro uma vez que tinha um traficante, foi na Indonésia, eu acho, não me lembro, um brasileiro que estava condenado à morte e a família conseguiu chegar no Bolsonaro e pedir para ele ligar para o presidente lá daquele país para pedir o indulto para ele não ser executado, acho que era pelotão de fuzilamento ou alguma coisa assim. Foi Bolsonaro? Foi Bolsonaro e foi ligado para lá e o presidente de lá não concedeu o indulto e ele foi assassinado. Na época, quem falou que esse presidente estava errado, que estava se ligando a um traficante? Ninguém, todo mundo pensou na figura da mãe, da família dele, pedindo o indulto presidencial. Então, nós não temos aqui, agora não estamos lidando com um criminoso, ele não matou ninguém, foi crime de opinião.